Na noite de ontem, segunda-feira, dia 3, a guarnição da Polícia Militar de Alto Garças, dando continuidade na operação fim de ano, localizou em um posto de combustível do município uma motocicleta usada na prática de descarga veicular, com barulho intenso, sem lacre e acusada de direção perigosa. Durante a abordagem, a Polícia Militar não localizou o proprietário da motocicleta, pois quando a guarnição chegou no posto de combustível, o mesmo se evadiu do local. O veículo foi entregue à 16ª Siretran do município.